Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na Avenida Ângelo Chaves. Vire à direita na Avenida Ângelo Chaves. Em 300 metros, vire à direita na Avenida João Isper Gebrim. Vire à direita na Avenida João Isper Gebrim. Em 200 metros, seu destino estará à direita. Vire à direita na Avenida João Isper Gebrim. Seu destino está à direita.